Hoje tá bem, tá bom demais Mais um dia milionário, pode crer, tô em paz Vários kit da moda, tá filho mão Várias gata derretida, louca de paixão Eu quero ver, eu quero ver Se a novinha não dança pra mim Enquanto eu jogo um PS5 na Smart TV Eu quero ver Dia de sol, é praia Ubatuba, o Ilha Bela, piloto de fuga Eu quero ver, eu quero ver Ninguém me segura, tô nas pistas E a novinha treinada é bandida Cabuloso, chavão Molecote tocando motorzão Essa é minha intenção De ficar patrão Só de cantoneira, casnega Cara de moça em vilão Cês não segura, não Respeita Essa é minha intenção De ficar patrão Só de cantoneira, casnega Cara de moça em vilão Cês não segura, não Respeita Hoje tá bem, tá bom demais Mais um dia milionário Pode crer, tô em paz Vários kit da moda, tá filho mão Várias gata derretida Louca de paixão Eu quero ver Eu quero ver Se a novinha não dança pra mim Enquanto eu jogo um PS5 na Smart TV Eu quero ver Dia de sol, é praia Ubatuba, o Ilha Bela, piloto de fuga Eu quero ver Eu quero ver Ninguém me segura, tô nas pistas E a novinha treinada é bandida Cabuloso, chavão Moleco, ó, te tocando motorzão Essa é minha intenção De ficar patrão Só de cantoneira, casnega Cara de moça em vilão Cês não segura, não Respeita Essa é minha intenção De ficar patrão Só de cantoneira, casnega Cara de moça em vilão Cês não segura, não DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Minha treinada é bandida Cabuloso, chavão Moleco, ó, te tocando motorzão Essa é minha intenção De ficar patrão Tchau 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 Tchau